Perdoa-me, Senhor Ao irmão não ajudei Perdoa-me Perdoa-me, Senhor Por ter julgado Sem saber Perdoa-me, Senhor Perdoa-me Perdoa-me, Senhor Pois não amei Como devia Perdoa-me, Senhor Perdoa-me Perdoa-me, Senhor Pois eu quis que a minha sozinha Perdoa-me Perdoa-me, Senhor Por tantas vezes Perdoa-me, Senhor 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 Eu suplico o teu perdão Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, Senhor